e olha aí gente tá preparado para ir para nossa terra e aí começou a chover de novo garoa fina mas daqui a pouco vai estar chovendo olha ali o nosso pé de mamão gente olha terra nova tá amadurecendo de baixo olha a quantidade de mamão não mas isso aí nós vamos dar um jeito de fechar puxar uma lona por cima olha a quantidade de mamão e o que eu acho interessante que aqui assim ó passa o encanamento de água que vai para o banheiro aqui do lado sai o esgoto do banheiro e o pé tá ali uma vez já soltou o cano aqui na emenda porque ele deve ter pressionado né mas tá aí por enquanto não rachou ainda e olha o tamanho que tá isso a mãe sempre diz a mãe sempre disse que ele vai rachar a parede vai rachar o piso acho que não que que foi e aí aqui eu ia mostrar para vocês que eu tava preparando as coisas para levar ela para terra para plantar vamos fazer um tipo um pomar aqui tem mamão umas bananas que eu catei por aí achei aqui um pé de bergamota comum daquela bem como um zona aqui a mãe botou umas uma semente de mamão capim elefante vou plantar lá também para fazer barreira na divisa e e para depois cortar tratar para o gado se precisar que que foi muni aqui um outro pezinho de bergamota que eles plantaram no vaso comum e as bergamotas essas aqui ó aquela bem como um é uma zona que é boa tem suco tem gosto de bergamota aí estamos organizando aqui não sei quando se eu vou conseguir hoje de manhã acho que não vai mais dar mas de tarde se der eu quero ir lá e plantar algumas coisas vou catar mais umas umas frutas para levar vocês veem mamão hoje de manhã eu mostrei tem bastante olha a quantidade que vai ter ainda vou plantar mais para tratar para o bicharedo né para as galinha para o porco enfim até para as vacas dá para tratar nós vamos fazer um um pomar lá um espaço bem bacana vocês vão acompanhar o plantio e depois crescimento dessas frutas